Mas o torcedor do Vasco, e a gente volta aqui para o nosso assunto, que tem muito a ver com isso, ele espera, como disse o Ricardo, até pelas promessas do Josh Wander, que no ano que vem, cara, voltou a Série A, é brigar pelo título, é brigar pelo título da Copa do Brasil, é ganhar o Campeonato Carioca, e não é assim numa virada de chave. Vocês estiveram em campo em momentos distintos no Vasco de construção. Quando você volta da Europa, é um momento de reconstrução daquele Vasco 97, não foi? Não, eu não estava na Europa, eu estava no Corinthians. No Corinthians, perdão. É, então, assim, mas aí que está a volta, você foi muito feliz. Mas a gente volta no que eu estava falando antes. Olha como é que é, 96, o Vasco contratou Toninho, Macedo... Não, o Nilson é antes. Não, o Nilson é antes. Lembra do Toninho, o irmão do Tony Anda? Sim, sim, sim. É Toninho, Macedo, é que eu só chamo ele de Alves, mas... Raniel. Raniel. Raniel, Raniel. Raniel. Aí contratou um monte de jogador que tinha nome naquela época. Naquela época, sim. Foi um fiasco em 96, a gente nem classificou entre os oito. Isso. Foi um fiasco. 97 é ano de eleição, porque as pessoas falam... Eleição do Vasco. No Vasco. Então as pessoas falam, ah, ano de eleição é uma bosta. Mentira. Tem ano de eleição que é campeão. O Eurico me chama e fala, cara, a gente tem que chegar entre os oito. Falei, doutor, tem uma molecada aí pedindo passagem. Que já treinava com a gente ali, porque quando o Lopes chegou, o Lopes chega no final de 96. O Lopes começa a promover Filipe Pedrinho. É fácil falar deles, né? Mas tem Fabrício, Fabrício Carvalho. Maricar, soube ali? Maricar. Aí ele começa a promover uma molecada da base, que eu olhei para ele e falei, cara, tem uma molecada muito boa aí. Talvez a gente não segure só com eles. Aí tem uma coisa que, cara, é fantástico que não se faz mais hoje. Porque hoje o cara do... Se está a exemplo, às vezes a gente se ferra. Mas o cara do Madureira consegue vender direto para a Europa, mas antigamente tinha que passar... Num grande. Num grande. E aí o Eurico vai e traz... O Nasa. O Nasa do Madureira. Sousa. O Divan, não. O Divan. Não, não. Vou chegar no Divan. Traz o Nasa. Traz o Marcão do... Do Bangu. Do Bangu. Que treina. Esse Marcão não foi mesmo. E falou, vou trazer... Me perguntou. Vou trazer o Marçal, que era também do Madureira. Madureira, é. Eu falei, não. A gente vai ser cancelado, eu vou ser preso, mas eu vou contar do jeito que foi. Ele falou assim, não, não, doutor. Tem um zagueiro lá no americano de campos que é bom pra cacete. Eu falei, pô, não sei se ele é muito bom ou se eu que tava mal, mas eu não peguei na bola quando a gente jogou contra o americano de campos. Ele pegou o telefone. Eu juro que foi exatamente essa cena. Era aquele... Tijolão? Nextel ainda? É, com antena? É. É. Aí ele... É, como é que é o nome do caixa d'água? Eduardo Viana. Eduardo! Eduardo! Alguém falou... Oi, Eduardo. Tudo bem? Me manda o zagueiro que tem aí. Aí o Eduardo deve ter falado lá. Ele era presidente da federação e não era do americano. Mas ele era dono do americano. Sim, sim, sim. Aí acho que o Eduardo deve ter falado. Mas qual deles? Aí ele, qual deles? Falei... O escuro. Aí ele, o escuro. Aí o... O Eduardo deve ter falado. Os dois são escuros. Eu juro por Deus. Aí eu do lado dele. Do lado dele. Aí eu falei, não, o mais escuro. E aí... Você não lembrava o nome? Não, não sabia. Não fazia ideia do nome. E aí, dois dias depois, desembarca o... O Odivan. O Odivan lá. E aí o Mauro chegou. As contratações de pessoal mais experiente, né? Veio Mauro Galvão, Valber e Evair. Pô, olha a qualidade. Vieram esses. O Lopes foi muito honesto com o Marcão. Falou, Marcão, eu preferi o Nasa. Ele testou os dois. Fizeram a pré-temporada. E o Marcão foi para o Criciúma. Isso. Do Criciúma que ele veio para o Fluminense. Virou ídolo do Fluminense. Uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive o prazer de conviver. Verdade. E aí a gente construiu aquele time muito baseado na molecada. Subiu o Brenner. Teve o Alex Pinho. Tinho subiu também. Mas muita gente. Muita gente. Muita gente boa. Sim. Então, assim, eu acho que, sem ser saudosista, né? Mas eu acho que o Vasco do futuro está no presente. Está ali. Pode repetir o passado. Pode repetir o passado. Exatamente. Tem que olhar para trás. O DNA ofensivo. Os jogadores da categoria de base. Sem vender de forma prematura. Porque, cara, eu sou empolgado mesmo. Desculpa que eu não estou deixando ninguém falar. Não, não, pode falar. Mas eu sou empolgado quando eu falo do Vasco. Se o Vasco tem hoje... Me ajuda aí que você sabe mais nome do que eu. Mas se o Vasco tem... Douglas Silva. Se o Vasco tem... Douglas Luiz. Douglas Luiz. Paulinho. Douglas Luiz. Paulinho. É mais lá atrás, Alain? O outro... O outro... Não, Alain um pouquinho mais atrás. Tales Magno. Tales Magno. Com o Andrei. Com o Marlon... Marlon Gomes. Marlon Gomes. O Vasco tem um time competitivo, cara.